O Universo é, por sua vez, um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, um imenso governo em que cada ser inteligente tem sua parte de ação sob o olhar do soberano mestre, cuja vontade única mantém em toda parte a unidade. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se move e funciona em uma ordem perfeita. O que nos parecem perturbações são os movimentos parciais e isolados, que nos parecem irregulares apenas porque nossa visão é circunscrita. Se pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam no todo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí